O Bradesco, um dos principais bancos brasileiros, pode ser enquadrado na nova lei de anticorrupção. O Ministério Público Federal vai responsabilizar a instituição financeira por crimes que teriam sido cometidos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, crimes esses que são investigados pela Operação Zelotes. Entre as punições que o Bradesco pode ter está até a dissolução da empresa. Na área criminal, o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, é réu por vários crimes. O Bradesco é um dos maiores bancos do país, mas mesmo com a condição de gigante do mercado financeiro, com lucros anuais em torno de 15 bilhões de reais, a instituição se envolveu em um escândalo, que inclui o pagamento de propina a conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. O banco acabou virando o alvo da Operação Zelotes. Para se livrar de uma multa imposta pelo CARF, de aproximadamente 3 bilhões de reais, o Bradesco teria se aproximado do grupo criminoso que atuava no órgão e pago propina a integrantes do Conselho. Em julho do ano passado, o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, virou réu em um dos processos da Zelotes. Trabuco responde por corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Além dos processos criminais envolvendo o Bradesco e o próprio presidente do banco, a instituição financeira pode enfrentar agora ações nas esferas civil e administrativa, com base na lei anticorrupção. As punições vão desde a perda de bens até, em caso extremo, a dissolução da empresa. Perdimento de bens, suspensão ou interdição parcial de atividades, dissolução compulsória da empresa e a proibição de recebimento de algum incentivo por parte do poder público pode levar em até cinco anos. Além disso, o Ministério Público, se for o autor da ação, ele pode pedir a indisponibilidade dos bens da empresa para pagamento das multas administrativas. As punições administrativas prevêem multa de até 20% do faturamento bruto do banco e reparação de danos. O banco divulgou uma nota em que afirma que não efetivou nenhuma proposta, contratação ou pagamento a quem quer que seja, para obter qualquer tipo de vantagem junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF.